Olá, meu nome é o Iris Escarpim, as credenciais estão na tela e hoje eu vou falar da CESP, código CESP3. CESP, Cienergética de São Paulo, Companhia Energética de São Paulo, produtora de energia elétrica do estado de São Paulo, possui três usinas hidrelétricas. Então, seu valor de mercado é 10 bilhões, também podemos ver o site dela aqui. Pela importância da CESP, site bonito, com os olhos no futuro. Então, a gente pode ficar sócio dessas belíssimas represas de Paraibuna e Porto Primavera. Vamos dar uma olhada em Porto e Primavera. Lembrando que, para ficar sócio, dá apenas 30 reais. Com 10 quilômetros de comprimento, barragem de energia elétrica, engenheira, Sérgio Mota. 10 quilômetros de comprimento. Aqui a magnífica represa, deixa eu ver o valor patrimonial. Bom, antes de mostrar a represa, também vou fazer um comentário. O P barra VP significa que 1,89 significa que o patrimônio líquido sócio é quase 7 bilhões. O valor de mercado é 9 bilhões. Então, você paga quase o valor real das represas, dos ativos. Vamos ver aqui. Banco bacana, hein? Banco bacana,inho. E a energia solar, tem até a eólica também. Bom gente, chega de vídeo. Bom, eu já mostrei pra vocês que é quase 10 bilhões. Tá fazendo quase valor patrimonial. Mas temos uma coisa que chama muita atenção. PL negativo 86 muito alto. Isso significa que a empresa tem prejuízo. Prejuízo de 110 milhões. Valor de mercado 10 bilhões. Pelo menos um prejuízo pequeno perto do seu valor de mercado. Vamos ver como é que é a situação da empresa. Vamos ver. Em 2010 ela já começou perdendo um bilhão e meio quase. Não é bom. Depois já teve lucro. Depois teve prejuízo. Depois teve lucro, prejuízo. Lucro, prejuízo. Lucro, prejuízo. Lucro, prejuízo. Prejuízo, lucro, prejuízo. Lucro, prejuízo. Lucro, prejuízo. E esse tempo todo ela tá pagando proventos maior que o lucro e... Incrivelmente tomando prejuízo e pagando proventos. Que é ridículo. É horrível. Corre negativo. Dividendo de 3% mentiroso porque ela teve prejuízo. Então tá pagando o sócio. Mesmo não tendo lucro. Às vezes ela tá emitindo dívida pra pagar sócio. Pra fazer bonito. Tem uma alíquota de quase 7 bilhões. 7 bilhões. Dívida de quase 2 bilhões. Ainda dá pra aliquitar pra emitir dívida. Vai chegar num momento que não vai ficar legal. Vai se endividar pra pagar sócio. Isso é o cúmulo do cúmulo. É mais pra fazer bonito. Menos 5 anos no crescimento. Menos negativo nos últimos 5 anos. Mais de negativo que foi eu que dei o prejuízo. Bom gente. É isso. Eu vou te mostrar o vídeo dos ativos. Os ativos são bacanas. E essa é a minha opinião. É da empresa pagando mais proventos do que ganha. E toma prejuízo pra fazer isso. Tentando agradar os sócios. E tentar se recuperar. Mas a gente sempre busca empresa forte. E não tentando se recuperar. Obrigado gente. Dá um gostei se gostou. Dá um desgostei. Faz um comentário se não gostou ou gostou. Até mais. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal também. Tchau, tchau.